Música Tudo bem? Tá tudo ótimo? Tá ótimo! Te amo de verdade Mão me abraça Me leva Nossa Eu hein? Nova York Saudades de Nova York, né? Ah, muito Nunca fui Nunca fui também O dia que eles mais gostam Puta que pariu, caralho! Música 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 Nossa, caralho Música Música Pode falar, pode falar Põe um comigo Não precisa virar as coisas Música 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 Aí eu falei mesmo, vai no seu, cabe um metro de bambu. Então assim, desculpa, nunca tinha ouvido essa. Beccan, seu pai trabalhou muito? Não tenho pai. Não tem? Não. Não, mas você nasceu de um pai. Eu conheço ele, na verdade. Ah, é? Mas qual era a piada? Acabou essa piada. Acabou, deixou sem graça. Qual que é a piada? Tem que tomar o seu leite, cara, não vai ter jeito. Por aqui, meu Deus. Eu tô indo, pera, meu Deus. Deus do céu. Só minutos. Eu já tô tirando isso. Eu já tô tirando isso. Viver é lindo. Viver é maravilhoso. Você recebe muito nudes? Não, muito. Só que hoje eu recebo mais de homem. Gente, eu recebi um nude uma vez. Eu fiquei apavorada. Eu já tô tirando com a pele. Eu já tô tirando Ceram事. Eu já tô tirando Kaidi. Você já tá tirando? Eu já tô tirando. Eu já tô tirando. Eu já tô tirando. É, você sabe que eu gosto de você. Eu sei mesmo. Ah! Gosta de mim? De mãe. E aí a gente faz o quê? Nada. Nada. Porque eu tô comprometido. Exatamente. Vem pra plateia. Puxa! Vem pra plateia. Puxa! 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 Fica feia! Fica feia! O que eu mais quero é voltar pra casa, gente! Zazá! Não! Não! Olha, podia fazer um docinho, né? Sai, querida! Quer ir pra bairro? Ela vem rapadura! Onde o jeito? Regime, né? Vamos embora! Já fui, hein? Vai acabar, não? Vai acabar, não? Vai acabar, não? Essa aí não ornou, não! Nem uma ornou! Vai, corre pela casa! Lucas! Ai, gente, desculpa! Eu não entendo! Gente, eu sou uma anta, sério! Eu não entendo! Vou sair daqui sem entender! Senhoras e senhores, põe a mão no chão! Senhoras e senhores, põe a mão no chão! Senhoras e senhores, põe o pessoal! Essa porra! Olha, calma! Deixa você ficar estressado assim, meu! Ei! Não tô equilibrada! Não estou medicada! Eu não queria aquele ovo! Se eu começar a roncar aqui, eu não vou descer, vai tomar punição! E eu vou falar uma coisa, eu nunca mais como o ovo! Gente, eles demoraram muito! Ai, Naruto! Tu aguentou? Pega o Naruto! O Naruto! O Naruto! Sai! O Naruto! O que? O Naruto! Nossa Senhora! Parte 2 da rotina da minha bebê reborn! Gente, já botei a roupa dela! Ficou super bonita! Ando com ela agora pela... Preparada! Vai! Cadê? É isso! É essa a pegada de Yane! A prova vai começar com você! Eu tô indo! Cidadã! Queria um sorvete de doce de leite? Queria... Queria! Do verbo querer! Queria me isolar! Fala a paz do Senhor! Viver sozinha! É a paz! A paz do Senhor! Ai, acho que eu vou pro Nepal! Viver lá! Tchau! 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 Pra você Visualize Esse pavão, tá? Tá? Visualize Qual bolha Qual gota Você acha Que você se identifica Porque ela tem um propósito Aqui dentro Olha, eu me identifico com aquela mancha Não Porque não tem condição Não Como assim tem que se identificar com uma mancha? Porque assim, são 20 gotas Sério? São Já Marzinha São 20 gotas E são E se você olhar É isso que é a abstração Um abstrato São 20 gotas E as 20 gotas São mundos Dentro das 20 gotas Tá Então O que você Analisa O que você vê Olha, meu Deus Eu espero Que o negócio vire, hein? Em algum momento Tá na esquerda Peraí, Biel Eu tô errada Se resolve com a sua mulher Tem dois aí? Não deixe meu saco Pô Pra trás Tchau Tchau E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri